Será que os famosos cantores, atores, apresentadores de TV cheios de dinheiro no bolso são diferentes de mim, de você, meros mortais? Confira nesse vídeo 21 famosos com doenças graves e incuráveis, algumas histórias de superação. Curte, comenta, bloco social começando! Oi gente, vamos começar esse vídeo falando sobre famosos que tem doenças graves, incuráveis e algumas curiosidades também, superação, com a atriz Arlette Salles. Ela que é uma das mais queridas do Brasil, fez muitas novelas, bom, eu lembro dela em Toma Lá, Daká. Ela sofreu com câncer de mama em 2012, lutou muito e conseguiu vencer essa doença. Não foi fácil, mas Arlette foi lá e venceu. A lista segue e a gente traz Bárbara Evans, filha da Monique Evans, ela que participou da Fazenda da Record e também é modelo. Em 2013, ela deixou muitos sonhos chocados quando apresentou pintinhas no corpo, que na verdade eram câncer de pele. Bom, Bárbara diz que tomou muito sol quando era mais jovem, hoje se preocupa bem mais e também, claro, venceu a doença. Parabéns pra ela. Na nossa lista, a gente tem também um grande nome do cinema mundial, Ben Styler. Ele, aquele do museu, à noite no museu. Pois é, o ator passou por uma barra bem pesada e dividiu com muitos fãs, amigos. Em 2012, ele foi diagnosticado com câncer de próstata. Sofreu durante dois anos fazendo quimioterapia, todo tratamento, mas em 2014, o ator anunciou que estava curado da doença. Nessa lista, a gente tem também uma das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos, por que não? Drica Moraes fez várias novelas, muitas de muito sucesso. E aí, em 2010, ela anunciou pra muita gente que torcia por ela que ela estava com leucemia. E aí, fez o tratamento, não foi fácil, durou cerca de três anos, mas em 2013, Drica Moraes conseguiu vencer a doença. Parabéns pra ela e pra gente. Dustin Hoffman foi vencedor do Oscar, fez muitos filmes de muito sucesso. E, com certeza, tem fãs aqui no Brasil e em boa parte do mundo. Em 2012, o ator teve sua vida invadida pela imprensa e pelos fãs. Ele não queria que o público soubesse que ele estava fazendo um tratamento contra o câncer. Bom, a imprensa americana soube, muita gente no mundo torceu e ele conseguiu sobreviver, reviver sobre essa doença. Edson Cellulari, um dos maiores galãs da história da TV brasileira, passou por uma doença bem complicada. Um linfoma não Hodgkin. Esse linfoma também foi diagnosticado pelo ator Reinaldo Gianecchini e pelo humorista Kaique Luna. Kaique Luna, infelizmente, não resistiu. Partiu no final de 2021, já Edson Cellulari e o ator Reinaldo Gianecchini conseguiram sobreviver a essa doença. Na lista, a gente tem também Elba Ramalho, um dos maiores nomes da música nordestina e do forró. Sempre muito ligada ao espiritual, a Nossa Senhora, ela se apegou à sua reza e conseguiu sobreviver a um câncer de mama em 2010. Ela que já foi casada com o ator Maurício Matar, hoje faz campanhas para tentar incentivar que as mulheres façam o exame preventivo. O famoso Outubro Rosa. Tem também Fiuk, ele que é filho do Fábio Júnior, não é filho da Glória Pires, foi diagnosticado com déficit de atenção. O famoso TDAH, bom, virou notícia no Fantástico em 2021 com o Drauzio Varela e o Fiuk. Fiuk comentou que essa doença, ou síndrome como os especialistas chamam, atrapalha ele com os relacionamentos durante sua vida e ele tenta superar. Vamos lá que a gente traz outro grande nome da TV brasileira, Glória Pires, mãe da atriz Daniela Pires, que partiu em 1992. Ela que fez novelas de sucesso como América, Caminho das Índias, O Clone. Bom, Glória foi diagnosticada com câncer de tireoide em 2010. O tratamento dela também durou cerca de dois anos e hoje a escritora conseguiu vencer a doença e comemora sempre que pode. Tem também outro grande nome do cinema mundial. Lembra do Wolverine? O Hugh Jackman, ele que é australiano, sofreu com câncer de pele em 2013. O câncer estava no nariz. Ele também tomou muito sol durante a juventude, durante a infância e dividiu com os fãs nas redes sociais o tratamento e deu conselhos. Cuidado com o protetor solar, nunca deixe de usar. Ele está aí vivendo ainda o Wolverine por muito tempo. O cantor João Neto, da dupla João Neto e Frederico, deixou muitos famosos apreensivos no início de 2022, quando foi diagnosticado com câncer de tireoide. Até a gente fazendo esse vídeo, está na torcida para que o cantor consiga superar essa doença. E se Deus quiser, mais pra frente, a gente vai colocá-lo nos famosos que superaram o câncer aqui no bloco social. Você está na torcida? Eu estou! Na lista, a gente tem também Kelly Key. Ela que é uma das rainhas do pop, do funk brasileiro, que fez muito sucesso, principalmente no início dos anos 2000, com ou sem latino. Em 2020, ela confirmou para os fãs que algumas pintinhas no seu corpo eram, na verdade, um câncer de pele. Kelly Key fez o tratamento no início da doença, descobriu cedo e hoje superou. Ela também está comemorando a vitória. Tem também Marília Gabriela, que descobriu por acaso. Ela estava com uma pintinha no nariz, foi ao médico e aí descobriram que, na verdade, era um câncer. Ela fez um lindo relato nas redes sociais e também pediu aos seus seguidores que vá ao médico, que procure saber pintinhas no corpo. Será que são normais ou não? A Marília continua aí linda. A gente torce para ver mais entrevistas com ela por muito tempo. O câncer quase, quase, quase deixou a gente sem o Hulk, digo, sem o Mark Ruffalo. Ele que deu vida ao Hulk nos Vingadores e fez vários filmes de muito sucesso. Ele que aproveita sempre nas redes sociais para dizer que adora o Brasil. Em 2001, ele teve um neuroma acústico, que é um câncer na cabeça. Fez o tratamento que durou cerca de cinco anos, mas conseguiu vencer a doença, graças a Deus, para a nossa felicidade. Tem também o Michael J. Fox. Muita gente lembra dele do Marty, lá do De Volta para o Futuro, 1, 2, 3, 4, um dos filmes mais assistidos da história do cinema. O Michael J. Fox tem, na verdade, mal de Parkinson e por isso muita gente não acabou vendo ele em vários outros filmes depois que ele estrelou esse grande filme do cinema. Ele não consegue mais trabalhar como antes e é uma pena, infelizmente. Tem também nessa lista nossa rainha do rock, nossa venenosa Rita Lee, uma das cantoras mais amadas da história da música popular brasileira. Até a edição desse vídeo, a Rita Lee continua tratando um tumor no pulmão que ela revelou à imprensa e aos fãs em 2021. A gente fica aqui na torcida, a gente ainda quer ver essa mulher cantando por muitos anos. Ela aqui brilhou por muito tempo e vai brilhar ainda. A lista chega ao Robert De Niro, um dos atores mais premiados da história do cinema mundial. A gente fez um vídeo essa semana aqui no bloco social e falou sobre o pai de Robert De Niro, que é gay e ele sempre amou o pai. Em 2003, ele passou por uma barra pesada com câncer de próstata. Sempre discreto, não quis revelar à imprensa, mas conseguiu vencer a doença após um ano e meio de tratamento. Vamos lá que a gente chega a um nome brasileiro, dessa vez a Sabrina Sato. Linda apresentadora, ela que já fez muita coisa super legal e vai fazer ainda na TV brasileira e também nos sites aqui no YouTube. Sabrina Sato sofre de déficit de atenção, DTA, doença super famosa. Esse transtorno causa falta de atenção e concentração, distração, dificuldade de memorização, mas além disso, a Sabrina continua amada pelo povo brasileiro. A cantora sertaneja Simária, da dupla com Simone, sofreu de tuberculose ganglionar. A cantora teve que se afastar dos palcos durante um tempo. Muita gente acompanhou essa doença infecciosa, que causa anemia, febre, aumento dos glândulos e emagrecimento do corpo, além de cansaço. O Brasil torceu, ela foi para a TV comemorar, mas aparentemente a cantora ainda faz acompanhamento da doença. Vamos que a lista segue e a gente chega a um dos maiores galãs da história do cinema, principalmente dos anos 1980, o Val Kilmer. Em 2015, ele surpreendeu o público ao avisar para todo mundo que estava tratando um câncer na garganta. O tratamento durou cerca de três anos, mas o cantor, apesar do sofrimento, conseguiu vencer a doença para nossa comemoração. Vamos que a gente está chegando em outro sertanejo. Há muitos anos, o cantor Zezé de Camargo vem enfrentando problemas com sua voz. Em 2008, o pai da Vanessa sofreu com o roupimento de um cisto em suas cordas vocais, que dissolveram um líquido que criou uma aderência em toda a mucosa. Zezé faz tratamento até hoje, mas não conseguiu retomar aquela voz que tinha nos anos 90, início dos anos 2000, mas ainda vem cantando muito. E aí, gostou do vídeo? Gostou da superação de vários famosos? Será que eles são diferentes de nós, meros mortais, sem muito dinheiro no bolso, mas com saúde para dar e vender? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, não esquece, bloco social. Tchau, tchau.